Música No Limeira Futebol Clube, abertura dos trabalhos na categoria sub-11 da Copa Gazeta, com Brasil Soccer e Atlético Paranaense. No primeiro bom momento, aos 4 minutos, Diego bate bem na bola e leva muito perigo. Novamente de falta, Diego bate, mas Lucas pega. Aos 8, Vitor Hugo faz bonito lance e vai na rede. Furacão 1 a 0. O Brasil Soccer levava perigo apenas nas cobranças de falta. Na sequência, Gustavo perde a chance. O time pediu falta. Diego tenta uma, duas vezes. Vitor Hugo faz boa jogada e bate. Lucas faz defesa incrível. Novamente Vitor Hugo, com categoria, dá trabalho ao Furacão. No segundo tempo, com Wallace, o Brasil Soccer chega. Com Gazoto e Vitor Hugo, o Furacão responde duas vezes. Ao 5, no cruzamento de Vitor Hugo, o Wallace testa firme e empata o jogo. 1 a 1. Juan ganha na corrida e cruza. João Vitor quase marca o segundo. Vitor Hugo seguia impossível no belo chute. Lucas pega uma, duas vezes. No chute, quase contra o patrimônio. Fim de papo no tempo normal. No Limeira Futebol Clube. 1 a 1. A decisão vai para os pênaltis. Nos pênaltis, Diego, do Brasil Soccer, bate e isola. Gasoto, do Furacão, manda por cima. 0 a 0. Vitor Hugo, do Brasil, manda longe. Tudo igual. Vitor Hugo bate e Pedro pega. Natan, chuta o quinto pênalti e marca. 1 a 0 Brasil. Júlio César, do Furacão, empata o jogo. 1 a 1. Kaique, do Brasil Soccer, perde. Manda por cima. Segue 1 a 1. Pedro, bate, tira o goleiro e marca. 2 a 1. Kevin, do Brasil Soccer, empata. 2 a 2. E Juan, no último pênalti, marca o terceiro, define a classificação e faz muita festa com seus companheiros. O Atlético Paranaense está na semifinal da categoria sub-11. Victor, que jogão que você fez, cara, mas não deu, né? Para você, o que faltou para conseguir a classificação? Ah, infelizmente, a gente fez um bom jogo. No primeiro tempo, a gente não jogou bem, mas no segundo, a gente começou a recuperar. Aí, buscamos o gol e fizemos. E no jogo normal, você chutou várias bolas no gol, o goleiro pegou algumas, bate bem na bola, né, Vitor? É, eu bato. Treino muito para isso, né? Pedro, o time fez um bom jogo durante o tempo normal, mas a classificação não veio. Vale de lição para a próxima competição, né? Sim, vamos treinar que a próxima Gazeta venha aí. Jogamos bem no tempo normal, buscamos o gol, só faltou fazer os pênaltis certos. O pênalti para você é loteria ou competência? Por quê? Ah, eu acho que é competência, porque o jogador bate ele, então, e o goleiro tem que pegar. Nós perdemos muito os pênaltis e perdemos, não conseguimos a classificação. Lucas, foi um jogão, né? Bem disputado, o que você achou? Ah, foi muito equilibrado, nos pênaltis a gente teve mais vantagem, eles erraram mais e a gente fez mais. teve uma hora que vocês perderam o pênalti, todo mundo começou a chorar, achou que não ia dar, aí depois melhorou? É lógico, o Juan aqui bateu muito bem, o Júlio, o Pedro, bateu muito bem. Juan, gol seu definiu a classificação, né? Muita alegria? Ah, bastante, a gente veio treinando bastante essas faltas aí, esses pênaltis, e graças a Deus eu consegui fazer o gol. Muita responsabilidade no PL? É, bastante. Agora se preparar para a próxima fase, o que é disputar com a Pagazeta para você, o que significa? Ah, significa, é uma honra jogar isso daqui, graças a Deus cheguei aqui e vamos lutar. Música